Você lembra desse cara aqui, ó? Peter Crouch, mandando a bola pra fora, isso aqui é ele atualmente, beleza? Numa resenha lá, ó, mais uma vez, ó, ó, dominou, ó o Crouch, eita, pra fora, e agora vai fazer Mas, você já viu como ele era antigamente? Você se lembra? Só golaço, Peter Crouch era um monstro dentro da área, um monstro, um gigante, ó, essa aqui, ó, mas, meu Deus do céu